Então por esse lado de cá tem várias jaquetas lindas E vou falar, gente, essa loja tem umas masculinas também Que eu nunca vi tão lindas na minha vida, de verdade, verdadeira Quero muitos likes, ó, vamos começar por aqui Olha que gracinha, aqui tem uns modelinhos mais curtinhos, ó, que legal Com zíperzinho, toda peluciadinha aqui Ó, e o que que eu falo pra vocês que eu adoro, quer ver? Eu gosto dessa parte do punho, ó, que aí não deixa entrar vento, fica top O que mais tem pra falar, amiga? Tem alguma coisa? Ah, pelinho dentro, ela abriu aqui pra mostrar pra gente Peluciadinha dentro também Essa aqui não, né? Olha, ele tem a opção também que é dupla face Dá pra usar dos dois lados? Essa aqui tá quanto? Só pra gente ter uma ideia Atacado 130 Atacado 130, gente, dá pra você usar dos dois lados E tem outras cores, essas que eu tô mostrando? Tá Todas elas tem variação de cores É só vocês perguntarem Ah, essa aqui é peluciadinha também, ó Que linda Eu acho muito legal essas jaquetas que dá pra usar dos dois lados Essas dupla face Olha o que eu falei pra vocês, que eu adoro Ai, eu adoro, gente, isso aqui fica tão quentinho Já vou aproveitar e vou aqui em cima nas masculinas, ó Que linda Tem uma lá dentro Sério, fiquem até o final do vídeo Que eu preciso muito mostrar pra vocês Aquela jaqueta Olha que perfeita Essa tá quanto, amiga? 135 135 no atacado Tô passando pra vocês valores de atacado Varejo somente na loja física Aí depende muito do modelo Tem modelo que fica até 180 Depende muito do modelo mesmo, sabe? Aqui na loja o atacado são quatro pecinhas, né? Na loja física Quatro jaquetas variadas E pré-envio são dez Esse aqui parece muito com o que o meu pai tinha, gente Dupla face Dupla face, essa? Ai, que demais Por dentro ela é preta, né? Perfeito Ai Essa aqui e essa aqui que eu vou mostrar depois Acho que é o meu xodó Olha isso aqui Olha, acho que eu nunca vi uma parca tão bonita Pelo amor de Deus Ela vai abrir aqui pra gente Ai, olha que linda Ela é muito... parece aqueles cobertorzinhos, sabe? Que a gente tem de pelinho É muito macia, real, assim Muito confortável Olha que linda Eu amei essa cor Eu amei essa parca Aqui você pode ajustar Olha que lindos detalhes do bolso Ó Pra mim isso aqui, ó De camurcinha ficou perfeito Ficou linda mesmo, assim, real E a manga também tem aquele detalhe que eu falei pra vocês Vou chegar, assim, pra vocês verem Essa parca tá quanto, amiga, no tacado? 135 135 E essa? Já vou perguntar essa 130 140 130, 145 Vou mostrar com detalhes agora Essa aqui eu acho que é a minha favorita Gente do céu Que perfeita Olha isso Acho que eu nunca tinha visto uma parca de corino Aqui você regula Deixa bem a cinturadinha, ó E essa combinação com o dourado Ficou muito linda Tô falando verdade, gente Assim, verdade, verdadeira, real Porque Olha aí os detalhes do punho Com o zíper Nossa Já quero votação, assim Logo de começo de vídeo Essa Ou essa Coloca nos comentários A número 1 Ou a número 2 Ai, eu tô muito confusa Mas eu acho que de imediato Não sei Acho que eu pegaria essa Porque Eu não tenho uma jaqueta assim Nossa, muito perfeita Ai, essa aqui Olha que linda Essa aqui é com os botões Ó, ficou bem bonita Vou pegar aqui vocês Olha que perfeita Ui É que fica ruim pra tirar o zíper aqui Por causa da etiqueta, entendeu? Não é porque o zíper tá com defeito, não, viu, gente? É porque como tá a etiqueta ali Daí dá uma travadinha Porque pega no plástico Ó, feluciadinha Como que é o nome disso aqui? Suede, né? Lembrei agora do nada De suede Parca de suede Perfeita também Mas é meu xodó Aquele ali Ó, aqui em cima tem as parcas Mais tradicionais, né? Que vocês estão acostumados Essa tá quanto no atacado? Esse é um modelinho plus De 135 Ó, modelo plus 135 no atacado E essas aqui Tão na média quanto? Então, essas aqui São todos esses Que você mostrou São mostruários Ah, são mostruários Só que vai mudando a cor, né? Então nem vou focar muito aqui Que tem umas Bobojaco ali dentro Ela separou aqui pra mim Os modelos novos Que acabaram de chegar De bobojaco Essas estão fazendo a quanto No atacado? Quanto que é? Não, mais de 135 135 Tem nessas duas cores Olha que linda Tem mais cores ou só Essas duas? Essas duas, né? Quatro cores Quatro cores Então tem mais duas ainda Olha que perfeitas Nossa, é muito quentinho Olha só Essa aqui É o meu xodó masculino Ela é perfeita demais, gente Meu pai ia amar Essa aqui De verdade Olha essa Essa loja é muito Muito, muito perfeita Tem várias opções De jaquetas pra vocês Se vocês venderem muito Agora no inverno Já tá começando a esfriar, né, gente? Vamos garantir Esse estoque de inverno Ó, tem a branquinha Com o pelinho rosa Ficou uma graça também Tem a de courino Aqui também, ó Tem a opção pretinha E marrom Olha a rosa Que linda que ficou Vocês preferem Lisinha, assim As bobo Proferem Com duas cores Ou tricolor Olha só Tem também a de A cinzinha Feita Toda peluciadinha dentro A gente tá vendo muito Mistura com o rosa Aqui pelo brai De jaquetas Pro inverno Aí tem a com preto também E aqui, ó Cheguei no dia de novidade, gente Essa aqui masculina Ela tem pelinho dentro também? Vamos ver que eu vi que tem na toca Olha que linda Que quentinha E você olha assim Ela... Ah, é fabricação própria Todas as jaquetas de vocês Que legal Olha que bonita E você olha assim Ela é super leve E você olha por dentro Ela é bem quentinha Essa tá saindo a quanta Masculina no atacado? Essa é a quanta no atacado, amigo? 100 reais 100 reais Olha que linda Nossa, eu amei, gente Que loja boa Pra vocês comprarem É isso, gente Ó, bastante stock Pra vocês Encomendarem E comprarem, na verdade A jaqueta de vocês Deixa muitos likes Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau